E aí, tudo bom? Estou aqui no British Museum, em Londres. E o que está aqui atrás de mim, que tem um monte de gente olhando, é a Rosetta Stone. E essa é uma pedra muito especial que foi encontrada em 1799 por soldados de Napoleão Bonaparte e que foi a chave para se decifrar os hieroglifos egípcios, para se decifrar a linguagem. E a partir disso, muitas descobertas foram feitas sobre essa cultura antiga que, de alguma forma, participou de toda a formação da cultura da humanidade. E aí, olhando para isso, vendo que a partir desses três tipos de escrita que estavam presentes, nesse pedacinho de pedra, o tanto que se foi descoberto, o tanto que se evoluiu a partir disso, eu pergunto para você, qual é o pedacinho dentro de você que você precisa decifrar para fazer da sua vida um mundo inteiro de descobertas que realmente valham a pena? Se esse tipo de pergunta, se esse tipo de reflexão faz, de alguma forma, sentido para você, dá um like aqui embaixo, deixa o seu comentário, compartilha comigo as tuas descobertas. Tenho muito interesse em saber como você está fazendo a sua vida, cada segundo dela valha a pena. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.